Bom, para a reabertura da linha do sabor, isto são só alguns promenores técnicos. Aquilo que eu julgo que seria uma boa proposta de reabertura da linha do sabor, seria, por exemplo, carris de 45 kg por metro, que já é uma relação ótima para via estreita, não é preciso mais do que isto. Cabis soldados, ataque pesado, pronto, enfim, uma linha bem construída, não uma linha como a que deixaram ficar durante décadas em vários troços assentes em lama, por exemplo, ainda hoje a linha do Vouga, que lá vai sobrevivendo aos custos, há muitas donas onde a linha assenta em lama, e obviamente o humor é ao passar aí várias vezes, a linha fica um bocado maltratada. Velocidades propostas entre os 40 e os 80 km por hora, isto é meramente exemplificativo, pode até ser mais do que isso, e segundo a proposta que eu apresento, criaria 15 postos de trabalho diretos, se não criar mais. Bom, não é preciso perder tempo aqui em cada rúbrica, eu calculei o custo de cada, eu vou apresentar assim, mas não tenho muito interesse de estar a discriminar isto tudo, pronto, calcular quanto custaria as travessas, os carris, o alastro, recuperar a ponte do cozinho e isso tudo, cheguei a um custo final de cerca de 43 milhões de euros, ou seja, reabrir a linha do sabor, hoje custaria à volta dos 43 milhões de euros. Mas, mais uma vez, existe financiamento comunitário, 85% da fonte perdido, pelo que o governo português só teria a pagar qualquer coisa com 6,5 milhões de euros. Ou seja, com 6,5 milhões de euros, teríamos o comboio de volta a Miranda do Douro. Ah, isto já inclui o prolongamento da linha entre duas igrejas e Miranda do Douro. Oi? Isto agora passou aqui muito rápido. Pronto. Juntando a compra também de novas automotoras, a instalação da empresa e aqui uma componente de hotelaria, o custo final acrescentaria mais 2 milhões de euros depois de cofinanciamento, ou seja, 6,5 mais 2, reabrir a linha do sabor já com comboios para explorar, ou seja, pronta a ser explorada, custaria à volta dos 8,5 milhões de euros. Não me parece, sinceramente, que seja um custo assim tão alto para que realmente se aposte num instrumento que ajuda a combater o despovoamento galopante da nossa região. Agora aqui, em termos de proveito, já só não irei gastar muito tempo também, mas acho que esta é uma das partes mais importantes. Porque uma das questões que faz com que as nossas linhas sejam deficitárias, para além de estarem completamente abandalhadas e terem horários que não lembra a ninguém, mas uma das principais questões é que a CP só se preocupa com um tipo de proveitos, que são os proveitos de bilheteira, ou seja, bilhetes e passos e já está. Só que a exploração de uma linha de caminho de ferro passa muito além de apenas os proveitos de bilheteira. Portanto, eu fui fazer os cálculos a quais seriam, por exemplo, os proveitos na linha do sabor, a coisas tão óbvias quanto o transporte de despachos, a exploração turística ou comercial de algumas estações, comboios charter, que eu acho que é uma coisa que é tão óbvia que não sei porque é que não funciona em outras linhas do país. Esteve em estudo para a linha do tour, mas também depois não avançaram. Também depois a frota foi bastante reduzida. Ou coisas como, por exemplo, publicidade nas estações e a bordo dos convóios. Ou meramente merchandising. Merchandising, estamos a falar, por exemplo, de canecas e porta-chaves. Os turistas que nos visitam, o merchandising que compram, também aproveitam. Portanto, aproveitar aqui tudo ao máximo. Chegando ao fim destas contas, cheguei aqui a uma conclusão engraçada, que é a seguinte. Só esta parte, sem ser proveitos de bilheteira, é tanto quanto os proveitos de bilheteira. Ou seja, a CP está a deixar de lado metade dos proveitos que poderia realmente ter de uma linha férrea. Ou seja, uma gestão aplicada e séria de uma linha férrea consegue ter o dobro dos proveitos que a CP tem hoje em dia com o seu modelo de exploração. E isso faz bastante diferença. Em termos de custos de exploração na linha do sabor, há a volta dos 600 mil euros. Mas, como os proveitos, tudo somado, chega a cerca de um milhão de euros, quer isto dizer que a exploração da linha do sabor é rentável em mais de 300 mil euros por ano. E esta? Obrigada. Obrigado.